A inscrição para o programa Universidade para Todos, o Prouni, abriu essa semana e encerra hoje, dia 11 de junho. Os interessados em participar da seleção de bolsas de estudos integrais e parciais podem se inscrever. As vagas são válidas para instituições privadas de ensino superior. Os candidatos devem estar de acordo com algumas normas estabelecidas pelo Ministério da Educação. Pode se inscrever quem ainda não possui um diploma de curso superior e que tenha participado do Enem 2013. No exame, o candidato deve ter obtido no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado na redação. A inscrição é feita gratuitamente através da página do programa na internet. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve ter renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para as bolsas parciais de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. O candidato deve ainda preencher um dos requisitos definidos pelo MEC, ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou ter cursado o ensino médio completo em escola da rede privada na condição de bolsista. Ele ainda pode ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede privada na condição de bolsista. Interessados que se declararem indígenas, pretos ou pardos podem optar por concorrer às bolsas destinadas às políticas de ações afirmativas. Vão ser realizadas duas chamadas para os selecionados. A primeira chamada acontece no dia 15 de junho e a segunda, dia 4 de julho. Quem for selecionado deve comparecer na instituição de ensino nos dias 29 e 30 de julho para levar os documentos. Aquilo que guardha nos dentre é um longo prazo para重要amente em escola da rede pública ou ter limitada para ocorrer às legais para transformar os documentos.